No trânsito, Londrina agora tem um grupo técnico para executar as ações do Plano Nacional de Redução de Mortes e Acidentes no Trânsito. É uma iniciativa federal para poder reduzir cenas como essa que a gente está vendo. Infelizmente, esse motociclista morreu. O que vai ser feito por aqui? Vai mudar alguma coisa ou é apenas discurso, hein? Nós preparamos uma reportagem para entender melhor. Vamos ver. Os dados são preocupantes. O trânsito de Londrina mata pelo menos 4 pessoas por mês, de acordo com a CMTU. E a cidade também colecionou no ano passado mais de 2.700 acidentes. Parece que às vezes algumas ruas aqui são pistas de corridas. Nós temos o autódromo para isso. A criação de um grupo técnico de mobilidade em Londrina vem da necessidade de colocar em execução o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. A lei federal foi criada em 2018 e instituída em 2021. Londrina é a primeira cidade do Paraná a criar este grupo. 11 instituições, além da CMTU, colocarão em prática este trabalho. Esse grupo atende a uma determinação de uma lei federal, que criou no âmbito federal, estadual, do qual três cidades participam aqui no estado, Londrina, Cascavel e Curitiba. Nós temos uma cadeira nesse grupo de trabalho e agora nós estamos também implantando no nosso município. É de suma importância que a gente tenha ações integradas para que a gente possa dar a resposta mais rápido possível, para que o nosso trânsito seja mais seguro, que a gente possa trazer às pessoas a sensação, não só a sensação, mas a certeza que o nosso trânsito pode melhorar. Nós sempre vamos investir na educação, isso a gente não vai parar de falar nunca. Só que em alguns momentos, a única medida que vai reeducar é a notificação de trânsito no trânsito. E as pessoas às vezes não gostam, ficam insatisfeitas, mas só que algumas multas, elas vão redundar lá na frente, isso não dá para dimensionar, em vidas sendo salvas. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual também participou da reunião. A PR-445 é a rodovia mais perigosa que cruza a cidade, somando oito mortes até maio deste ano. Além de melhorar a questão da sinalização, a proposta é de colocar a instalação de radares fixos na 445, porque infelizmente muitas pessoas acabam não entendendo ali a necessidade de fazer a redução, o uso da velocidade de forma adequada na rodovia, e acabam se envolvendo em acidentes graves ali, que causam esses transtornos aí para as famílias que acabam perdendo acidentes queridos. O objetivo é reduzir pela metade os números de mortalidade e lesões no trânsito de Londrina até o ano de 2028. Para isso, as reuniões devem acontecer de dois em dois meses para o planejamento de ações entre as instituições envolvidas. Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura Municipal e a Polícia Militar do Estado do Paraná, aqui presentes, todos com o mesmo objetivo, fazer ações nas ruas de Londrina para que nós possamos ter amanhã menos acidentes e, consequentemente, menos mortes. Uma das ações já foi colocada em prática, que é a redução do limite de velocidade de 60 para 50 km por hora nas avenidas Tiradentes, JK e Santos Dumont. foram implantadas já no sentido dessas informações que a gente consegue coletar com todos esses órgãos. Esses órgãos passam essas dificuldades do dia a dia, a CMTU compila esses dados e, através desses dados, a gente consegue tomar as ações pontuais, no caso dessas três vias, para que a gente tenha uma diminuição. Há havendo ali um acidente, um atropelamento, enfim, o que quer que seja, que ele seja minimizado, para que as consequências sejam menores e a gente possa, através dessas ações, diminuir. Diminuir o quê? Não só óbvios, como também as consequências. As instituições também contam com a ajuda e conscientização da população, para que os trabalhos sejam eficazes. O uso do telefone de celular, a falta do cinto de segurança, a questão do excesso de velocidade, como foi dito, e a dificuldade de manter distância entre um veículo e outro, as pessoas se envolvem em engavetamentos, acidentes complexos, são os que acabam o maior número de acidentes envolvendo o óbito. Nós não utilizamos, no Cidade de Londrina, radares móveis. Nós utilizamos só radares fixos, onde todos conhecem os pontos, mas mesmo assim, as pessoas ainda conseguem passar nesses locais e não obedecerem aquele local. O que nós queremos é isso, que as pessoas tenham a sensação, e principalmente a conscientização, que mesmo não estando fiscalizadas, que elas cumpram as regras de trânsito. É isso, é assim que faz uma sociedade, é assim que faz uma cidade mais organizada e uma cidade melhor. É aquilo, né? Se tivesse com radar fixo, o povo já reclama, se tivesse radar móvel, o negócio ficaria ainda pior. O trânsito seguro depende de todo mundo, de mim e de você.